Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, você sabe que ontem você estava caminhando lá por Porto Alegre, não é isso? E ontem foi o dia do pedestre, por isso que você foi, né, dar entrevista caminhando, não foi que a gente esqueceu, né, Clemente? Estou sempre sintonizado. Com as datas, né, com tudo direitinho, era o dia do pedestre, gente, por isso que ele estava lá dando, né, o depoimento dele, andando, caminhando e falando com a gente, né. Agora você já chegou em São Paulo? Estava curtindo o meu dia. Oi? Estava curtindo o meu dia. Estava curtindo, muito bem. Ô, Clemente, você está já aqui em São Paulo ou está em Porto Alegre ainda? Nesse momento em São Paulo, daqui a pouco em Curitiba. Nossa, nem tal homem que viaja, né? Você não quer me levar junto, não, Clemente? Para te dar um apoio, um apoio moral. Eu conheço em Porto Alegre e Hotel. É, então tá, olha, vou te falar, mas vamos lá, Clemente. Vamos falar aqui do contrato intermitente de trabalho que ganha espaço até na indústria, Clemente. Exato, Marilu. O contrato intermitente, a jornada parcial, autônoma exclusiva, ou seja, a reforma trabalhista implementada em 2007 criou inúmeras novas figuras, formas de contratação, formas flexíveis, formas que permite a empresa contratar em jornada parcial, no limite, contratar uma hora de trabalho, fazer esse pagamento da hora trabalhada e ter a quitação trabalhista definitiva, portanto, criando instrumentos de flexibilização das contratações, criando, portanto, para as empresas uma capacidade de adaptar a força de trabalho, a sua necessidade e o trabalho intermitente, em tese, foi criado para ocupar situações aonde o volume de horas trabalhadas e a estabilidade, a necessidade de uma demanda mais urgente ou mais flexível diante de uma necessidade de produção de um serviço de um bem, requisitar essa contratação de um tempo parcial ou de uma ocupação por um tempo, por uma jornada reduzida. O trabalho intermitente, portanto, é uma forma de contratação na qual a pessoa fica contratada pela empresa, mas só receberá aquela quantidade de horas efetivamente trabalhada e se ela não trabalhar nenhuma hora na semana, nenhuma hora no mês, não terá nenhuma remuneração naquele período, portanto, é uma situação de ocupação muito estável, sem nenhum compromisso de remuneração e de renda, motivo pelo qual as pessoas acabam estabelecendo inúmeras relações, inúmeros contratos, esperando que a empresa o chame para trabalhar algumas horas. Nós observamos, a partir do estudo que o Diese faz, acompanhamento dessas ocupações de trabalho parcial e trabalho intermitente, que o crescimento da ocupação do trabalho intermitente vem acontecendo em todos os setores. O setor que mais ocupa o trabalhador intermitente é o setor de serviços. Nós observamos no período analisado de 2017 até agora, mais de 41 mil ocupações geradas de trabalho intermitente no setor de serviço, depois o setor do comércio com quase 24 mil ocupações, a indústria com quase 13 mil ocupações de trabalho intermitente, a construção civil quase 13 mil e a indústria quase 11 mil trabalhadores intermitentes. Predominam nessas ocupações, atividades intermitentes são realizadas por assistentes de venda, vigilantes, repositor da mercadoria, atendente, auxiliar assistente, ou seja, todas aquelas ocupações, na verdade, que são ocupações de apoio a um serviço ou a produção, de atividades que têm, no geral, baixa, demanda por baixa qualificação, ou seja, não tem requisito de qualificação em muitas delas, são atividades, como eu disse, auxiliar assistente, com remuneração muitas vezes próxima ao salário mínimo e é uma ocupação que vem crescendo, provavelmente parte dessa ocupação significa uma migração de um trabalhador assalariado sem carteira, um trabalhador informal, para uma ocupação muito precária também agora com um registro formal, mas um registro formal que, na verdade, traduz em formalização uma situação muito precária, ou seja, o contrato de trabalho legal agora limite uma forma de ocupação muito precária, muito insegura e isso vem crescendo em todos os setores e também vem crescendo a contratação por jornada parcial, cresce mais o trabalho intermitente e na medida em que as empresas vão adquirindo conhecimento para tratar com esse tipo de forma de contratação e o uso da tecnologia permitindo substituir as máquinas, substituir as pessoas ocupadas por máquinas, poderemos ter sim o crescimento dessa forma de ocupação precária, como eu disse, que vem aparecendo em todos os setores da economia de forma, ao longo do tempo crescente, lentamente vem crescendo mensalmente o contingente ocupado na forma de contrato de trabalho intermitente. Exato. E, Clemente, o que chama a atenção, né, enfim, essa questão do setor metalúrgico também, né, com o trabalho intermitente, né? Exatamente. Esperava-se que, ou havia uma certa expectativa, que esse tipo de trabalho viesse a ser predominante e quase que exclusivo no setor de serviço e um pouco no setor de comércio, dado que o serviço é uma atividade que tem muito mais requisitos de demanda por trabalho em função da demanda que a própria empresa ou atividade econômica tem, a oscilação dessa demanda levaria a ter mais propensão à contratação do trabalho intermitente. Os dados mostram que, é verdade, o setor de serviço ocupa mais trabalho intermitente, essa forma de contratação, mas também se vem observando os demais setores e na própria indústria, como eu disse, são mais de 11 mil contratos de trabalho intermitente, muito provavelmente associado a todas essas formas de apoio à produção, de assistente, de vigilante, de repositor ou de organizador dos insumos e dos estoques. Atividades, portanto, que têm formas de remuneração e de contratação muito flexíveis e isso tem trazido para o mundo do trabalho uma insegurança grande, insegurança essa que inclusive cresce, Marilu, porque ontem também o Tribunal Superior do Trabalho confirmou, havia uma ação na Justiça, no meio-estado de Minas Gerais, que é o Tribunal Regional te adeia do ganho de casa ao trabalhador, porque ele questionou que ele foi contratado como trabalho intermitente e depois descobriu que aquela atividade é uma atividade permanente da empresa, passou a ter uma ocupação, uma jornada maior. Ele questionou e disse, eu estou fazendo um trabalho permanente, não é um trabalho eventual, que deveria ser o motivo da contratação por contrato intermitente. O Tribunal de Minas deu ganho de causa ao trabalhador, entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho, aliás, o ministro que coordenou o projeto de reforma trabalhista, confirmou que a empresa estava certa e que ela poderá contratar da forma que quiser, aliás, o ministro foi muito mais claro dizendo que o trabalho intermitente pode ser usado em todos os setores, em todas as atividades. Não há limite para o uso dessa forma de contratação, é isso que interpretou o ministro, inclusive, o ministro que ajudou a escrever a própria lei. Não seria estranho se ele não interpretasse assim, porque quando escreveu essa lei, produziu essa lei, como subsídio ao Congresso e ao governo, na época do governo Temer, essa lei tinha esse objetivo de criar uma forma muito flexível de trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho acaba de confirmar que é assim que deve ser executado. Portanto, temos uma forma de contrato que dá grande segurança à empresa, alta flexibilidade, muita insegurança e muita precarização para os trabalhadores. Clemente, eu estava vendo aqui que o STF ainda vai julgar a constitucionalidade do trabalho intermitente, mas as ações na Corte questionam a forma de contratação introduzida pela reforma trabalhista do Michel Temer. A PGR deu aval a essa nova forma de trabalho, em parecer enviado já ao STF e a Advocacia Geral da União também aponta a constitucionalidade da regra e a gente vai aguardar agora a decisão do STF, não é isso, Clemente? Exato. Houve uma mudança, uma mudança na legislação que foi aprovada para o Congresso, portanto, há uma nova legislação. Essas instâncias, tanto o Tribunal Superior do Trabalho como as outras instâncias do Estado, vem confirmando que esta lei está valendo, portanto, ela foi aprovada no Congresso, e o que eles estão dizendo é que esta lei foi aprovada, ela pode ser executada porque foi autorizada pelo Congresso Nacional, é a nova regra. O que tem agora é que está se recorrendo ao STF, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, questionando se essa lei está coerente com os princípios da Constituição, que são os princípios de proteção social, os princípios de proteção laboral, e há um questionamento dizendo que este tipo de regra, este tipo de contrato, fere um preceito constitucional. Até agora, o que se está dizendo é que a lei aprovada no Congresso está valendo. O movimento sindical e várias organizações estão questionando ao STF, dizendo que essa lei foi aprovada, mas ela está em contradição com a Constituição, e é isso que o STF deve analisar. Se ele achar que está em contradição, ele diz que a lei não tem validade e faz a sua revisão. Se ele avaliar que a lei está coerente, ele poderá autorizar e, portanto, confirmar que a lei estaria coerente com a Constituição. Esse é um debate agora que vai acontecer no STF. A última instância para avaliação, se essa forma de contratação poderá ter validade permanente ou não, se ela fere ou não o princípio constitucional, é esse requisito agora que está em discussão no STF, dado que as outras instâncias estão dizendo que a lei está valendo e que as empresas podem usá-la com segurança jurídica. Está certo, Clemente. Muito obrigada aqui por tirar todas as nossas dúvidas. Um grande abraço para você e bom fim de semana. Igualmente. Até segunda. Até segunda. Falamos com o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese.